Olá pessoal, eu sou a Amanda Marques e hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente. Eu fiz uma consultoria com alguns alunos meus sobre o tema briefing, onde eles puderam expor várias dúvidas, várias dificuldades que eles têm. E aí, eu e minha equipe separamos alguns trechos dessa consultoria e deixamos aqui para você nesse vídeo. Então, todas as dúvidas que eles têm, pode ser que esteja aí a sua dúvida também. Se você gostar desse formato, deixe seu like, deixe seu comentário para eu também responder para você. E assim eu vou saber que você está gostando de conteúdos como esse. E eu te encontro num próximo vídeo. Até mais. Tchau. Me conta um pouquinho então, Karine, como que você faz hoje as entrevistas? Eu sei que você está começando, está começando agora, então você se formou há pouco tempo. Então, me conta, nesse primeiro momento, como que você começou a fazer as entrevistas para você captar os seus primeiros clientes? Bom, Amanda, como eu estou começando agora, eu tive já alguns dois projetos, fiz uns dois projetos. No começo, sinceramente, eu me confundi um pouco. Eu me confundi um pouco com relação a esse processo. Eu tenho algumas dúvidas com relação a esse processo. Como ser o mais ideal para poder ser feito. Mas, no meu primeiro, eu realmente me confundi um pouco. Não consegui, assim... Mas eu consegui captar bastante coisas desse cliente. No segundo projeto, aí já foi mais tranquilo. Então, assim, eu já consegui esmiuçar um pouco mais sobre... E aprender um pouco mais sobre o meu cliente. Esse segundo projeto que você fez, você já estava em curso comigo ou não? Eu tinha... Eu já... Não, ainda não. Ainda não. Mas eu tinha feito um curso com você de consultoria. Foi aonde que eu tirei uma base muito, muito boa para poder atender essa minha cliente. Entendi. Então, mudou já a maneira de você pensar por causa do curso de consultoria que você já tinha feito. Já deu uma... Abriu um pouco a mente, né? E hoje, quais são as suas maiores dificuldades com relação a briefing? O que você tem de dificuldade que você precisa resolver? Eu queria saber mais, assim, a respeito... Não sei se é muito pontual. Se eu tenho que ter perguntas prontas para poder apresentar para o meu cliente. Qual é a melhor forma de lidar com esse briefing? Para fazer um briefing mais assertivo para que eu consiga pegar mais sobre o meu cliente, né? Principalmente na parte de estilos. Porque cada um tem um estilo diferente. Essa minha cliente eu consegui identificar na hora que ela começou a falar e eu consegui identificar o estilo dela. Mas e se vier outros clientes, assim, um cliente mais vintage? Como eu vou conseguir pegar isso do cliente? Joia, é uma ótima... Eu acho uma ótima pergunta que você fez, viu? Uma dúvida que muita gente tem. Primeira questão que você vai analisar é o seguinte. Os clientes, eles são individuais. Então, assim, o cliente, por exemplo, comparando esses dois clientes que você teve, né? Um é completamente diferente do outro. Porque as pessoas são individuais. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você não vai poder chegar numa entrevista despreparada. Chegar assim, ah, vem fazer entrevista. Não. Você tem que se preparar antes para poder fazer essa entrevista, tá? E como que vai ser esse preparo? A primeira coisa é você descobrir um pouquinho mais sobre essa pessoa. Vamos imaginar que você vai buscar um... Você está interessada num rapaz, tá? Para namorar. Aí, o que você faz? Você já sabe quem ele é. O que você faz antes de encontrar com ele ou de cruzar com ele? Vai fazer uma pesquisinha na internet, né? No Google, no Instagram, no Facebook. Para ver se descobre alguma coisa da pessoa. Com o cliente é a mesma coisa. Você vai ter que estiletar um pouquinho, fuçar um pouquinho para tentar descobrir um pouco mais essa pessoa. Porque se você descobre já nas redes sociais o que vai acontecer? Você já vai para a entrevista preparada de quem realmente você está falando. Você já sabe algumas informações. Você já sabe se ele torce para algum time de futebol. Se ele gosta de artes. Se ele é uma pessoa mais introvertida, extrovertida. Até mesmo um perfil fechado. Ah, cheguei lá no Instagram e está fechado. Poxa, já sei que essa pessoa é uma pessoa reservada. E você pode, inclusive, pedir solicitação de amizade para essa pessoa. Se você se sentir à vontade para isso, peça solicitação de amizade para essa pessoa. Se ela aceitar a tua amizade, você consegue fuçar um pouquinho mais. Ah, ela não é tão reservada assim. Ela aceita. Porque tem algumas pessoas que não vão aceitar. Vão olhar e vão dizer, que xereta intrometida, tentando entrar no meu perfil, nem me conhece. Só porque vai prestar um serviço para mim. Então, assim, se a pessoa não te aceita, você já sabe que ela é uma pessoa mais contida. Então, é o primeiro ponto que você vai ter que xeretar um pouquinho mais. Para entender quem são esses clientes, essas pessoas. A outra questão é que você, com o passar do tempo, conforme você vai tendo mais clientes, você vai conseguir perceber que existem vários modelos de clientes. Existe o cliente que ele é mais falante. Tem o cliente que é conservador. Tem o cliente que vai tentar provar que você está totalmente errado e que você é uma incompetente. Vai ter o cliente indeciso, que não conversa com a esposa. A esposa não consegue conversar com ele. Então, vai ter esse tipo de cliente e vai ter o cliente que vai trazer já um monte de informação formada, um monte de imagem, que você só vai ter que transcrever para o papel aquilo que ele trouxe. E aí vai, vários clientes. Então, o que você vai fazer? Você já tem dois clientes que passaram por você. Já são dois perfis que você já pode analisar. E aí você começa a estudar um pouco mais a fundo esse cliente. Entender o que ele pensa, o que ele vê, o que ele ouve, quem influencia ele. Quais são as dores, as dificuldades que ele tem. Que é aquilo, inclusive, que a gente trabalhou com relação ao mapa da empatia. Então, para cada um desses clientes, você vai trabalhar, vai enxergar ele de uma maneira individual. Toda vez que você chegar na frente de um cliente, ele vai se caracterizar com um desses aqui. É como se você tivesse um grupo de clientes que são legais. Um grupo de clientes que são exigentes. Um grupo de clientes que são indecisos. Então, os clientes vão sempre se classificar com base na maneira que você vai estar se portando, na maneira que você vai estar se relacionando na rede social, na maneira que você vai estar divulgando o teu trabalho. Sempre você vai atrair o mesmo tipo de cliente. Atrair esses mesmos tipos de clientes vai fazer com que você saiba conversar com eles. Porque ou é esse, ou é esse, ou é esse, ou é esse. Então, quando você conversa com ele, quando você chega na frente dele e começa a conversar, ele vai te falar quem ele é e você rapidamente vai dizer, hum, olha aí, casou. Esse cara aí é igual a esse tipo de personalidade. E aí você vai conduzir a tua entrevista pensando no que você já viveu, no que você já vivenciou, pensando naquela análise que você fez daquele cliente. Se você não tem esses clientes ainda, o que você pode fazer é pegar pessoas próximas a você e fazer uma entrevista com elas. Então, conversa. Porque, assim, quando você faz uma entrevista com as pessoas, fica mais fácil do que você imaginar quem elas são. Então, vamos supor que você tenha uma conhecida, uma pessoa próxima a você, que seja muito exigente, né? Que seja muito exigente e que o tempo todo ela tenta desmerecer. Não é bem desmerecer. É dizer que ela é melhor e que você que está errada. Quem sabe o perfil dela seja parecido com aquele cliente exigente que tenta fazer isso com você. Tem muita coisa que não vai casar, tá? Tem muita coisa que não vai casar. Por quê? Porque ela não é tua cliente. Mas a questão psicológica da pessoa é parecida. Então, você já vai ter uma maneira, um caminho para seguir. Depois que você já tiver esse tipo de cliente, aí você começa a analisar o cliente em si. Quanto mais clientes você tiver, mais ferramentas você vai ter. Então, esse é o primeiro ponto. Você conseguir estudar os seus clientes antes para depois chegar no dia da reunião preparado. Sabe? Não chegasse de mãos atadas. Outra coisa que você me perguntou ali foi com relação às perguntas. Você já chega com perguntas e respostas, né? Tente deixar a conversa a mais descontraída possível. Se você puder fazer essas perguntas, mas não ficar tipo um relatório na frente. Que cores você gosta? Aí a pessoa responde. Qual é o cômodo da casa que precisa ser redecorado? Tipo, não fazer um questionário. Tente fazer uma conversa mais tranquila com a pessoa. Por exemplo, no nosso bate-papo aqui, eu tenho um guia de perguntas aqui para fazer, caso eu precise. Nesse guia de perguntas, né? Eu não estou chegando para você e sendo pontual. O que é isso? O que é aquilo? Não, eu estou conversando com você e em alguns determinados momentos, eu puxo um assunto para você poder trazer para mim a tua dificuldade, a tua necessidade, para eu poder pontuar de uma maneira interessante. Então, assim, é uma conversa informal. Quanto mais informal você conseguir manter essa conversa, mais fácil vai ser trazer esse cliente para você. Mais fácil vai ser ele se convencer que você é a profissional certa para o projeto dele. Certo? Sim, sou uma pessoa super atenciosa, procuro responder tudo para o cliente, procuro não deixar o cliente naquelas questões do briefing sem resposta. Porém, às vezes o cliente, você liga para o cliente depois e esse cliente não te retorna. Eu fico muito, fico chateada, meio que assim irritada, porque eu acho, assim, uma falta de... Não vamos falar que é uma ingratidão, mas, assim, eu acho que é o princípio de uma educação. A pessoa doou, se disponibilizou, tirou todas as dúvidas, conversou, teve uma empatia e depois esse cliente, você liga, ele fala, agora eu não posso atender, eu te ligo daqui a pouco. E passa duas semanas e a pessoa não liga. e fica, assim, bem deselegante. Eu acho, assim, não é nem questão de profissionalismo, né? Eu acho que qualquer um que tenha uma atenção, um carinho, as pessoas tinham que dar o retorno. Sim. E eu fico, assim, meio que... numa situação querendo conversar com a pessoa, querendo... Eu não... A pessoa não deu abertura e eu não quero ir nem no WhatsApp perguntar, mas a minha vontade é, olha, te liguei, gostaria muito que você tivesse me dado um retorno. Eu acho que é o princípio da educação isso. E aí vamos analisar, então, o que acontece com o cliente que não dá retorno para a gente, né? O cliente que simplesmente deixa a gente no vácuo. Existem alguns processos de como a gente trabalha o briefing. Como que você faz o teu briefing, Angela? Me conta um pouquinho aí como que é o método que você utiliza para fazer o briefing com o cliente. Em que momento você faz esse briefing? Eu, já sabendo que eles vão me contratar, eu já passei os valores, eu vou fazer esse briefing. Tá, então, depois que é contratado. Então, assim, o cliente que não dá retorno para você não é o cliente que você está fazendo o briefing, seria o cliente antes do fechamento, certo? Isso, isso mesmo, isso. Então, o que acontece? O cliente que a gente pega e percebe que não dá retorno para a gente e isso aconteceu antes do fechamento da nossa venda, ele não nos dá credibilidade. Ele acaba não enxergando a gente como um profissional que está à altura do que ele estava esperando. Quando isso acontece, a gente tem que analisar não como um lado negativo, não como tipo, ai, que pena, não teve a mínima consideração por mim que sou profissional. Tente pegar isso como um feedback para você se autoanalisar. avaliar onde você pode melhorar nesse processo. Por que que acontece? Se de repente ele fez isso com relação a você, quais são os pontos que você transpareceu em segurança ou, quem sabe, não mostrou para ele o valor do teu trabalho, o quanto você sabe, o quanto você domina aquilo, o quanto você é importante para o projeto dele. Então, quando a gente passa por essas questões, a gente tem que passar por uma autoanálise e avaliar o que de fato eu estou fazendo que está fazendo com que o meu cliente, o meu possível cliente, não feche comigo o contrato. a melhor... A melhor... Sim. Olha só, entenda o seguinte, vamos pensar aí de uma coisa que eu... Eu falei, inclusive, numa mentoria, eu acho que você não estava nessa mentoria. quando a gente vai atender um cliente e fechar um projeto com ele, esse cliente, muitas vezes, ele... Se ele enxergar a gente como um profissional que é igual a outro, por exemplo, vou pegar duas canetas aqui. Tenho duas canetas. O que difere, além da cor, a caneta A da caneta B? Nada. Elas escrevem e eu posso dar aula com qualquer uma delas. Certo? Então, o porquê que eu escolheria a caneta A e não a B? Quando isso acontece, quando dois profissionais ficam com as mesmas especificações, com as mesmas qualidades e estão lutando por um cliente, o cliente vai olhar para eles e vai barganhar pelo preço. Porque não tem diferença nenhum entre um e o outro. Ele enxerga os dois clientes como iguais. Os dois clientes, não. Os dois profissionais como iguais. Tá? Quando eu trabalhava com a parte de varejo, eu trabalhava de uma maneira muito específica com o meu cliente. Tá? Então, antes de eu pegar e fechar o meu briefing e já ir executando os serviços ou vender o meu projeto, no primeiro contato com o meu cliente, quando eu ia até a loja, eu pegava e vendia para o cliente o seguinte. Até a loja não, até o cliente, né? Eu ia até o cliente e falava o seguinte para ele. Olha, antes de eu pegar e te passar um orçamento, o ideal seria eu fazer uma avaliação na tua loja. Só que essa avaliação é uma consultoria. E se você for contratar numa agência de marketing, por exemplo, vai custar em torno de R$ 1.500. Como eu utilizo essa consultoria para poder avaliar o quanto eu posso melhorar as estratégias do seu negócio, eu vou cobrar um valor simbólico de R$ 300. Porque realmente eu vou colocar pessoas para ir até a tua loja e fazer o cliente oculto, que a gente chama de shopper. Nesse cliente oculto, as pessoas que vão estar me acompanhando vão em horários diferentes na sua loja, em horários que você não vai estar lá, e eles vão avaliar o que está acontecendo na tua loja. Eu e essas duas pessoas que também vão fazer a pesquisa, tá? Eles vão avaliar atendimento, eles vão olhar como que está a disposição dos produtos na loja, como que está o provador, como que está a recepção, aonde estão localizados os produtos, se está de fácil acesso. Ele vai, tanto eu, quanto essas pessoas que vão me acompanhar, nós vamos avaliar a tua loja e eu vou te entregar um relatório falando para você quais são os pontos de melhoria para a tua loja. Então, eu vendo primeiro uma consultoria para ele. Eu falei alguma coisa de projeto, Ângela? Não. Nada, né? Então, o que acontece? O que o cliente quer? Será que ele queria uma loja bonita? Ou o que ele queria era fazer uma loja, que a loja ficasse mais bonita para poder ter mais clientes? O objetivo dele é ter mais cliente. Ter mais cliente. Para ele, está pouco, ele não se importa. Se a loja dele for muito feia e ele estiver vendendo bem, para ele está tudo bem. Entende? Agora, o que ele quer é que a loja dele fique cada vez mais cheia de cliente. Então, qual que era o meu papel naquele momento? Eu fazia um estudo de briefing. Só que eu cobrava o briefing. Eu cobrava 300 reais para ir na loja e às vezes eu mandava alguma assistente minha também para poder analisar a loja. Que eu estipulei o nome como uma consultoria, uma consultoria para poder avaliar esses problemas. E realmente eu fazia uma consultoria. Eu ia lá, só que na hora que eu estava mapeando todas as dificuldades, os problemas que tinham naquela loja, eu fazia um relatório e apresentava para ele dizendo onde ele poderia melhorar para poder fazer com que a loja dele tivesse mais clientes. Só que daí, nesse segundo encontro, quando eu ia entregar para ele esse documento, apresentar a consultoria para ele, eu já sabia tudo o que a loja precisava. Então, eu apresentava para ele um orçamento e nesse orçamento já estava constando toda a minha análise. Entende? E eu falava, inclusive, com ele questões técnicas, termos técnicos que os outros concorrentes, muitos deles não faziam. Muitos não falavam. Sabe aquela coisa que eu falo para vocês assim que o nicho de mercado de vocês, vocês estão concorrendo com um pequeno grupo de pessoas? É a mesma coisa. Nesse caso, o que está acontecendo? Eu peguei, fiz uma consultoria para ele, utilizei a consultoria que ele me pagou, ele já valorizou o meu trabalho e ele já me contratou para fazer esse trabalho porque se fosse contratar com uma agência custaria em torno de R$1.500, né? E aí, ele já sabe o que a empresa dele precisa melhorar. E quando eu trago o orçamento, eu vou lá e digo, olha, eu vou utilizar a seguinte estratégia para poder fazer o teu projeto de interiores. Primeiro ponto que a gente vai analisar é como fazer com que o teu cliente entre na loja e consuma mais produtos. Para isso, nós vamos trabalhar com uma circulação, um circuito aqui dentro da tua loja para fazer com que o cliente passe por todos os setores, veja todos os produtos e assim consuma mais. lá no provador, eu consegui analisar que a iluminação está muito ruim, então quando eu vou provar a minha roupa, eu consigo ver todos os defeitos que eu tenho, não está me favorecendo. Então, as suas clientes também, elas não se sentem favorecidas, não se sentem bonitas muitas vezes com as roupas que elas estão vendo. E aí, eu fui detalhando, vou detalhando esses pontos, eu não estou falando de projeto de novo, tá? E aí, no final, eu apresento tudo isso para ele e digo, ó, então tá, agora é para eu poder trabalhar todas essas melhorias, em cima de um projeto de interiores, o meu valor é tanto. Ainda no início, lá no início, eu falo para ele, se você depois não quiser me contratar, tudo bem, você pega esse documento, né, essa consultoria e você pode levar para o profissional o que você quiser. O que aconteceu com esse processo? O que eu fiz com esse cliente, Ângela? Eu fiz com que eu tivesse autoridade, ele enxergasse, me enxergasse como autoridade. Pergou capacidade. Eu mostrei a minha capacidade e eu não falei nada de projeto. eu vendi para ele o que ele quer, mais clientes na loja. Depois que ele me contratar, tem mais empatia também, né? Gera. A consultoria. Com certeza. Gera mais empatia, ele consegue perceber sua segurança como profissional. Sim. E a hora de fechar, a hora de fechar é só mais um item positivo. aí, olha só, na hora de fechar o contrato, ele vai avaliar, poxa, essa arquiteta, ela fez toda uma consultoria para mim, me apresentou todos os pontos negativos e positivos da minha loja, tudo que precisa ser melhorado e ela vai utilizar isso no projeto para trazer mais clientes para dentro da minha loja. Os outros arquitetos que vieram aqui, os designers interiores que vieram aqui falaram sobre imobiliário, sobre a decoração, sobre o estilo que vão seguir. Em algum momento, eles falaram sobre eu ganhar mais dinheiro? Não. Então, o meu projeto, ele podia ser três, quatro vezes mais caro do que o do concorrente. Não importa, ele fecharia comigo. Ele fecharia com você. Entendeu? Então, assim, olha o que eu estou fazendo quando eu faço isso. Quando eu entro nessa estratégia, eu estou vendendo o que o cliente quer, mais clientes, mas eu só vou entregar a parte técnica, que é o que ele precisa de fato, depois. Eu só vou falar da parte chata depois que ele já fechou o contrato comigo. Então, aquele papo de que, ah, eu entrego, eu vendo qualidade, qualidade é obrigação. Acabou. Entendeu? É nesses pontos, nessas sacadas que você consegue encontrar o diferencial do teu trabalho. E olha, a gente está falando sobre, assim, atendimento ao cliente, sobre como você fecha teu negócio, fechar o teu, fechar o negócio em si, fechar o projeto, certo? Só que nada mais é o que eu fiz foi um levantamento de briefing. Entende? Tipo, o briefing, ele acaba puxando outras questões para você poder analisar e fechar o teu projeto. Então, você tem que ter uma estratégia que é só sua. E quando eu digo que a tua estratégia... Então, o briefing é uma ferramenta para consultoria, lucrativa, lucrativa, assim, inicial, para abraçar, almejar um trabalho mais... Maior. É. Um trabalho maior. Quando você pega e cobra por essa consultoria inicial, ele já te valoriza. Poxa, ela não vai trabalhar de graça. Né? Mas eu não vou estar falando para ele assim, olha, enquanto você não fechar o contrato comigo, eu não vou dizer nada para você. Não vou fazer nada para você. Não vou trabalhar de graça. Então, o que você faz? Você pega e trabalha de uma maneira... Você mexe com a mente dele. Você trabalha com a mente do teu cliente. Você traz a situação a seu favor. Então, quando você começa a trabalhar aquela situação a seu favor, isso vai fazer com que você consiga fechar mais clientes. Então, o briefing, ele é fundamental em alguns casos, em algumas situações, quando ele é utilizado de maneira estratégica para fechar também negócios, fechar também contratos. qual a outra coisa que você tem dúvida e dificuldade nesse processo? Fazer assim o briefing, que seria, no meu caso, seria a abordagem no final ao cliente. Como assim? São vendas mais rápidas do que, digamos assim, uma linha projetada que você vai visitar o cliente. Você fica várias vezes. Então, às vezes, é vendas que você está ali no momento. Entende? Então, às vezes, isso não dá tempo de você conhecer o cliente. Será que eu estou fazendo o briefing certo, no caso de, tão rápido assim? Isso é uma questão que eu me pergunto, né? Será que teria alguma outra forma de eu abordar melhor o cliente, no caso, para, para, para sair, assim, melhor, no caso, para já, na arrancada, porque, geralmente, segundo eu falo, o cliente é a primeira impressão que fica, né? Sim. Então, será que eu estou abordando certos clientes, fazendo o mini-bris, no caso, né? Então, olha só, quando você pega e conversa com esse cliente, se você já mapeou ele antes, você já sabe quais são, mais ou menos, os gostos dele. É diferente de um cliente que você vai pesquisar um pouco sobre ele antes, para depois atendê-lo. No teu caso, você não tem tempo disso, porque é muito rápido. O cliente entrou, negociou, comprou, ou ele saiu da loja, né? Porque não existe um projeto antes, né? No teu caso aí, são peças já prontas. Então, como as peças já são prontas, fica muito mais difícil você pegar e querer fazer um trabalho antes. Não tem como fazer antes. O que você pode fazer é aquilo que eu te falei. Primeiro, você estuda um pouco quem são os grupos de clientes que você tem, o perfil do cliente que você recebe constantemente na tua loja. Por quê? Porque os clientes que vão até vocês, eles são muito parecidos, tá? Eles não são muito diferentes uns dos outros. Eles têm as mesmas necessidades, os mesmos gostos, os mesmos objetivos. Porque existe um padrão da loja, um padrão que vocês projetam, que vocês vendem, né? Então, quando você pega e vai começar a fazer essa conversa com o cliente, essa consultoria com o cliente, pra daí fazer um briefing e depois fazer a venda, no teu caso, não tem como você pegar e trabalhar muita coisa antes. Mas, existe um mini briefing, digamos assim, que você vai fazer na hora, né? Pra entender qual é o ambiente que ele quer, né? Você pode até deixar algumas imagens prontas, pra você poder mostrar pro cliente essas imagens e ver mais ou menos o perfil dele. Ó, você pega e junta várias imagens, que pode ser, inclusive, da internet, tá? Você pode deixar salvo no teu computador, e aí você mostra pra ele, diz assim, quais dessas imagens aqui te chamam mais atenção e você gosta. Então, assim, conforme ele vai te mostrando o que ele gosta, você já vai poder ter uma visão mais clara de quais são os mobiliários que estão dentro da tua loja que combinam com esse cliente, que tem a ver com ele, tá? Enquanto você não tem uma noção do que mostrar pra ele, de qual linha ele gosta, ele fica te falando coisas que você não sabe ainda ao certo se é ou não é. Eu tive uma vez um cliente que ele falava pra mim que ele gostava de estilo barroco, né? Barroco e rococó, que são aqueles mobiliários clássicos que tem todas aquelas curvinhas, é cheio de detalhes, né? E quando eu mostrava ambientes desse estilo pra ele, e nada ele gostava. E aí, de repente, eu mostrei um ambiente moderno e ele falou assim, era isso que eu gostava, era isso que eu queria. Então, às vezes, o cliente fala coisas até mesmo sem saber ou sem entender aquilo. Ele quer dar umas vezes inteligente e falar alguma coisa pra gente, né? E, de repente, o que ele tá falando não condiz. Então, uma coisa muito importante que você vai ter que fazer é filtrar, mesmo de uma maneira rápida, qual a direção que você vai trabalhar, sabe? Então, perguntar, obviamente, pra ele qual é a função do ambiente que ele vai estar criando os móveis, né? Na hora que você estiver montando, mostrando pra ele, é muito importante, como a tua venda acontece muito automaticamente, vocês fazerem uma estratégia dentro da loja. Vou fazer um paralelo aqui que não tem a ver com o briefing, mas que ajuda muito no briefing. A loja de vocês, ela é muito grande ou ela é uma loja pequena? É bem grande. Então, olha só, uma estratégia que eu utilizo em visual merchandise. Você vai ter que setorizar essa loja em vários ambientes. Em cada um desses ambientes que você vai estar montando, você vai criar uma ambientação, uma decoração. então, por exemplo, você vai lá e compõe lá um sofá, um tapete, com almofadas, com uma flor do lado, uma planta do lado, né? Coloca os acessórios, enfeites, decorativos, em cima da mesa. Beleza, você fechou um ambiente. Aí você vai fazer um outro ambiente. Esse outro ambiente que você vai criar, ele está próximo de uma parede, então você vai explorar a parede também. Vai colocar quadros na parede, vai colocar uma mesa de jantar, vai colocar um acessório, um elemento, uma decoração em cima da mesa, vai colocar um tapete certo que condiz com aquela mesa. Você vai trabalhar com vários elementos ali para realmente compor aquele espaço. Então, quando o cliente estiver na loja, você vai, você pode, não precisa você mostrar no computador daí as imagens. Você pode circular com ele pela loja e mostrando os ambientes. E ele vai falando para você o que ele gosta e o que ele não gosta. O que vai acontecer com isso? Você vai estar mapeando com ele os gostos dele e você não vai estar vendendo somente um sofá, por exemplo. Se ele gostar de uma composição inteira, você vai fazer o que a gente chama de venda casada, que é vender o sofá, o tapete, as almofadas, o aparador, a mesa de centro e até mesmo os acessórios que tiver por ali. Então, quanto mais você deixar visualmente acessível para o cliente, mais ele tende a comprar mais. Então, assim, monte vários ambientes na tua loja. Até mesmo o dono da loja vai ficar feliz da vida vendo que você está se propondo a fazer coisas a mais pela loja. E isso você descobre, você que é aluna do curso, se você for lá e fizer o módulo de decoração, a parte de decoração de interiores, que foi o primeiro módulo, inclusive, que eu liberei para vocês, ali, só com aquele módulo você já vai conseguir trabalhar toda essa parte de composição. Então, isso vai ajudar para caramba nas suas vendas. Tá certo? Me diz uma coisa, quando você vai fazer seu briefing, tem alguma dificuldade, algum problema que você tem na hora de você captar teu briefing? As minhas maiores dificuldades na hora do cliente é a parte técnica. Eu não consigo, muitas das vezes, enxergar a parte técnica que, de repente, o Maicon que vê isso, que é na dificuldade da execução do projeto. eu só vou fazer a parte bonita. Então, eu faço muito bonito, porém, eu não consigo mostrar para o cliente a dificuldade, a parte técnica do projeto. Por exemplo, o Maicon me questionou, eu fechei um painel de cama com a cliente, só que a cama dela é muito grande e o vão do painel era muito, a cama dela era pequena. Então, o que que acontece? Eu peguei e só tirei as medidas totais da cama, as medidas totais da parede que ela vai querer o painel e a medida da cama. E não me atentei que a porta do guarda-roupa dela é porta de abrir. Então, se eu colocar um gaveteiro do lado da cama dela e outro gaveteiro do lado da cama dela, aquela porta não iria abrir, ia bater no gaveteiro e ela ia perder assim. Então, esses detalhes que eu me perco, aí o Maicon já tem essa visão, ele me questiona, a porta lá é de correr, é de abrir e aí eu esqueci de ver esse detalhe. Ah, ela vai querer nessa altura, qual é a altura da cama? Então, são essas coisas que eu não me atento na hora de fazer o briefing com o cliente ou na hora de ir a me atentar. Eu só cheguei lá tirei a medida da altura, largura, desenhei o painel, fiz tudo muito bonitinho, dei o preço, ela fechou. Isso. Agora vamos para a execução. Chego na maçonaria com o projeto. Tá, aqui nesse lado é o quê? Ah, esse vão aqui que está maior do que lá, ela vai querer assim mesmo, porque se o gaveteiro é de 40, ainda vai sobrar 25 do outro, vai ficar desproporcional. E aí eu tive que de viagem para me revoltar na casa dela, colocar a cama na medida certinha, centralizando na parede dela, abrir a porta do guarda-roupa para dar o espaçamento, para ela entender como é que iria ficar esse criado juntamente e anexado ao painel com a cama centralizada e a porta do guarda-roupa aberta, porque realmente não ia ficar bonito. Então, nesse caso aí o que faltou é entender um pouco mais de ergonomia, né? Porque se você consegue entender um pouco mais do processo como um todo, não só com relação ao briefing em si, mas todas as etapas que acontecem depois, você começa a ter uma visão mais clara de como que você vai trabalhar, de como que você vai finalizar para executar aquilo depois. Então, o que acontece? Na hora do briefing, essas questões que inclusive o Michael questionou, se é uma porta de abrir e fechar, se é de correr, como que funciona o sistema de abertura de portas ali, se é muito importante, porque isso vai modificar completamente a realidade do projeto depois, né? Então, não só a parte do briefing em si é importante, analisar o ambiente como um conto, pensar na parte técnica para depois você propor algo, porque você vai propor algo em seguida para o cliente e a proposição que você vai estar dando para o cliente vai ter que condizer com o que vai acontecer depois na execução. Então, você ter esse análise clínica, análise clínica, essa análise mais coerente de como vai ficar o ambiente depois, essa visão do todo, ela vai ser importante também para a tua análise na hora de você pegar e conversar com o cliente. Então, focar um pouquinho mais na ergonomia, poder analisar um pouquinho, pensar um pouquinho mais sobre isso vai facilitar a tua jornada na hora de você negociar, na hora de você fechar. tá? Tá? Tá?